Fala, gurizada do canal! Hoje vamos para mais um unboxing sincero do cartucheira, né? Aquele unboxing que é só decepção. E vamos para... O que que tu acha? Segunda micro-retífica, né? Nós comprei uma ruim, agora acho eu que peguei uma menos ruim, né? Vamos ver se presta. Galerinha, tem um videozinho já da primeira micro-retífica que nós comprei, vou deixar aí no link do link não, na descrição desse vídeo, tá? Essa aqui é a Black & Decker, sabia, patroa? Essa aqui fazia vários tempos que estava parada na loja, diferente das outras, eu não comprei pela internet, eu enxerguei numa loja de material de construção aqui da cidade, que estava lá abandonada. Pronto. Nossa, nossa, aquela sujeira não. Não, é o que mais tem, né? Mas os caras me deram um ano de garantia, que é só eu levar aí na loja e trocar que tá tudo certo. Falou, tá falado, meu, pra mim dá vale o fio do bigode. Maletinha, né? Mas eu pelo menos venho a maletinha. É, mas difícil de pegar, ó, bonitinha, né? Manuel, tá? Manuel dela aqui, lá ilustraciones, acho que tem várias línguas, né? Ó, não sei o que, vem com... Devalte, Stanley, ah, tem tudo, tem um cheirinho de queimado, né? Tem um cheirinho de queimado. Veio com suportinho pra bancada, ó, isso aqui é outra coisa bacana, pra tu pendurar ela, né? Veio com um alongador, coisa que a outra nossa não tinha, bonitinho também, né? Mandrilzinho, alongador, prolongador, né? Veio com quantas peças, vamos analisar? Olha, aqui não fala quantas peças, mas é bastante, é bastante. Tá mostrando as pecinhas aí. Tem várias lixas e coisaradas e... Basicamente é um kitzinho completinho aqui, né? Lixa grossa, lixa fino pra polher, mas pra desbaste, pra tirar ferrugem, vamos dizer assim. Tem aqui as ponteirinhas pra te adaptar. Veio com as lixinhas aqui também, ó. Veio bastante lixinha, né? Aquela outra que a gente tinha pegado, é 40 peças aqui, pelo jeito é umas 100 e pouquinhas peças, né? E... Bem caprichadinha, tem da menor, tem da maior, tem a pedrinha pra afiar, né? Bonitinha, bem legalzinha. Kitzinho completo ali. Tá aqui o produto. Tem um cheirinho meio estranho, né? Espero que não tenha sido queimado. Não, queimado não tá porque nem tava funcionando. Mas ela é bem pesadinha, bem robustinha. Vamos ver o cabinho dela aqui. Vamos ver se é comprido. Mas essa aqui parece ser bem... Ela é mais pesada, né? É, e tem um emborrachamento aqui pra não escapar da mão, né? O cabo ali. Olha, olha. Parece mais... Dá uns dois metros de cabo ali. Digamos que tem uns 70 de envergadura, né? Tem um regulador aqui de velocidade. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco velocidades. Tem o saravá aqui que não sei pra que que é. Ah, eu esqueci de mostrar, ó. Tem um pão de selfie pra ela aqui. Ah, isso aqui é pra tu pendurar na bancadinha aqui, tá? E pode deixar ela penduradinha enquanto faz o serviço. Legal. Bem bacana, né? Da vez você dá que tá um gancho com anzol aqui, né? Porque eu acho que é mais fácil. Bem legal. Vamos botar na tomadão aqui. Gatona tomada, 220, né? Primeira velocidade. Não. Não é a primeira. Aí a primeira. Segunda. Terceira. Quatro velocidades e desliga. Desliga bem, né? Não tá bem? É. Bem bonitinha, cruzado. Espero que dure. A princípio parece ser boa, tá? Bem firmezinha. Espero que essa dure mais que a outra, que a outra não deu nenhum serviço, né? Não, não. Não deu de fazer o extrator da 16. Tem um botãozinho do mandril aqui bem legal. Pra quem não sabe como é que funciona, tá? A gente aperta aqui, trava o mandril, tá? Vamos pegar qualquer coisinha aqui. Um passador de maquiagem aqui, ó, Patrô. Segui pra tu usar nos estilos. Tu segura aqui e aperta, tá? Mandrilzinho de volta. É só ligar e tá girando, ó. Bem legalzinho. Isso aqui é pra quê? O polimento. Girando, tá? Funcionando, tá? Vamos ver daqui seis, sete meses aí como é que ela tá. Que eu volto pra vocês aí com mais um videozinho, tá? Quem gostou, se inscreva no canal ali. Deixa o likezão, tá? Ah! Eu paguei nela R$199,00, tá? Tava na... Fazia horas, tava abandonada no... No coisa, no... No... Desse mesmo modelo. Eu acho que fiz uma boa compra, até apesar de me dar a garantia, né? Com certeza fazia um tempo que tava lá. E vamos testar o produto aí pra ver. Tá ok? Abraço a todos, gurizada. E fiquem com Deus. Tirar as cutículas. E fiquem com Deus.